Leitura da Carta de São Paulo aos Climenses Irmãos, se existe consompação na vida de Cristo Se existe alegro e um novo amor Se existe comunhão com o Espírito Se existe perdão e compaixão Tornar então completa a minha alegria Aspirar a mesma coisa, unidos no mesmo amor Viver em harmonia procurando a unidade Nada faz com competição ou com glória Mas com unidade Cada um julgue que o outro é mais importante E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez você igual a Deus Um ano passado, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual às mães Encontrado com o aspecto humano Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obviamente até a morte e morte de Deus Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o mundo Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se tomam no céu, na terra e abaixo da terra E toda a lei como provoca Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus